Fala galerinha! Beleza! Aqui é o que fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal! E galerinha no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do PKXD porque as pesquisas da Crying Space mais uma vez tiveram avanço. E hoje pessoal eu vou ensinar para vocês uma forma de simplesmente voar por cima das ilhas do PKXD nessa nova e incrível atualização de aniversário. Galera, é isso! Você vai poder voar lá de cima, lá de cima, lá de cima, voar bastante, voar lá no céu, passar por cima, ver todo mundo correndo aqui embaixo e você vai voar lá para cima, galera! É isso! Se você quer aprender como é que faz isso, você tem que assistir esse vídeo até o final, tá? Porque é um dos bugs, né? Uma das coisas mais difíceis de se fazer até hoje aqui no PKXD. É muito difícil de verdade. Então você tem que prestar muita atenção e, claro, né? Tem que deixar muito, muito like nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Porque aqui no canal do Kira são dois vídeos por dia. O primeiro é sempre às 11h30 da manhã e o segundo é sempre às 5h30 da tarde. E galera também me segue lá no Instagram, beleza? Que lá no Instagram eu mando salve para todo mundo que me segue por lá. Quer dizer, para todo mundo não. Eu mando salve de vez em quando para quem me segue por lá. Eu não consigo mandar para todo mundo, galera. Porque tem muita gente que me pede salve lá e que me segue. Então eu não consigo mandar para todo mundo. Mas vira e mexe, eu sempre estou mandando salve para a galera de lá. Eu só não vou mandar salve no vídeo de hoje. Vocês já vão entender por quê. Que é porque eu estou aqui jogando com duas contas, galera. É isso! Eu estou com essa conta aqui que eu estou no PC, né? E a minha outra conta do PKXD está ali, ó. Que é a minha conta principal. Essa conta que eu estou usando aqui é a conta que eu uso para os membros da turma do Kira. Se você não é membro da turma do Kira, clica aí em Seja Membro. Que você vai ver como é que faz para fazer parte. Essa conta aqui, galera, é a minha conta oficial que eu gravo a maioria dos vídeos. E essa aqui que eu estou pulando é a da turma do Kira. Vocês podem ver que aqui dentro está a Kira em Space. E é por isso que eu não consigo dar salve no Instagram, galera. Porque a minha conta está aqui no PC. Nessa conta que vocês estão vendo que eu estou jogando aqui. E essa conta oficial que está parada aqui fora. Aqui é o meu bonequinho que agora eu estou mexendo ali, ó. Essa conta aqui está no meu celular. Então eu não consigo ver o Instagram agora porque eu estou com dois PKXD abertos. Por quê, galera, que eu estou com dois PKXD abertos? Porque uma parte desse bug, tá? Uma parte desse bug você precisa de outra conta. Kira, eu preciso ter uma outra conta no PKXD? Não, galera. Não precisa ter outra conta no PKXD para fazer esse bug. Esse bug, na verdade, pessoal, ele tem duas partes. A primeira parte você consegue fazer ele sozinho. Não precisa de nenhuma conta. Você vai conseguir voar e ver a ilha lá de cima tranquilamente. Agora, para você voar sobre a ilha, aí você precisa de uma outra conta. Ou de um amigo. Ou ter muita paciência. É, muita paciência mesmo. Vocês vão entender por quê. Porque eu queria mostrar para vocês como faz o bug e tudo em detalhe agora. Então, se liga só e presta muita atenção. Vamos deixar o meu queirinho ali parado por enquanto aqui. Eu só vou mexer ele de vez em quando para ele não desconectar. Beleza. Então, galera, o primeiro passo que vocês devem fazer é vir aqui para o centro da cidade do PKXD. E, galera, o negócio é o seguinte. Vocês vão ter que correr e abrir o celular, certo? Correu, abriu o celular. Treina isso primeiro, beleza? Porque isso é muito difícil de fazer. Então, vocês podem ver, galera, que quando você para de andar, você não consegue mais mexer em nada. Você tem que apertar alguma coisa aqui para fechar o celular. Ah, não! Eita, eu fiz o bug de primeira sem querer, galera. Eu consegui fazer o bug de primeira sem querer. Pera aí, deixa eu ver o negócio. Aí, desbugou, boa. Vamos lá. Então, galera, ó, primeiro você aperta para andar e abre. E aí, depois você não solta mais. Não pode soltar o botão de andar, ó. Não pode soltar o botão de andar. Só que tem que ser em direção ao mar. Então, vamos fazer uma corrente cada vez, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Corre e abrir, beleza. Entra no mar e sai, ó. Entra no mar e sai. Agora, não solta a bolinha ali de controle do personagem, tá? Não pode soltar. Daí, o que vocês vão fazer agora, galera? Vocês vão ter que entrar no mar e quando estiver quase entrando no mar para nadar, vocês têm que pular. Beleza? Essa é a parte difícil do bug. É só essa parte que é difícil. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar quando estiver quase entrando. Eu pulei. Pulei. Ele guardou o celular. Quando ele guardar o celular, você dá uma nadadinha ainda e agora você pode sair do mar, galera. Saiu do mar? Pode ver que agora, galera, está igual eu estava antes, ó. Você consegue pular. Você está sem o celular na mão, mas o celular está aberto aqui ainda. É isso que você precisa fazer. Caso você saia do mar e o celular tenha bugado, tenha ficado sem os aplicativos ou pequenininho, você tem que reabrir o PK-XD para tentar fazer de novo, beleza? Porque senão ele vai bugar e ele não desbuga mais. Aí você tem que reabrir o PK-XD, tá? E, galera, é o seguinte, mano. Treina muito isso porque essa parte é muito difícil. Lembrando, deixa o celular aberto. Ele tem que abrir todos os apps antes de você entrar no mar. Quando você estiver quase entrando, você pula, deixa ele guardar o celular e depois que ele guardar, galera, vai um pouquinho mais para o fundo, igual eu fui, e nada um pouquinho, sem o celular na mão. Aí depois você sai, que aí funciona, fechou? Então, galera, a primeira parte que é a mais difícil está feita. Agora, por que você precisa de uma outra conta de um amigo ou tem muita paciência? Porque agora, galera, você vai precisar escolher uma casa para entrar. Eu aconselho o foguete, pessoal. Na verdade, eu só testei com o foguete. Por quê? Porque o foguete, pessoal, ele tem uma piscina dentro dele. Então, para voar sobre as ilhas, precisa ser o foguete. Se você quiser só ir lá para cima e ver as ilhas de longe, aí não precisa ser o foguete. Mas, se não, tem que ser alguém que tenha a casa foguete. Então, você pode ser um amigo seu, uma outra conta sua, ou então, pode ser alguém que esteja jogando no seu mundo e que tenha um foguete. Você vai trocando de mundo até achar alguém com foguete. E aí, você faz o bug. Aí, você vai entrar dentro desse foguete que você achou. Não pode ser o seu da sua conta, galera. Tem que ser o foguete de outra pessoa ou de outra conta. Lembrando, hein? Quando você entra na casa da pessoa, galera, o que acontece? Tem que ter um lugar para sentar. No meu caso aqui, tem uma balança. E eu aconselho, galera, que seja algum lugar perto da piscina. O mais próximo possível da piscina, beleza? Então, você vai colocar aqui, vai ficar perto do lugar de sentar. Aqui, para você aparecer esse negócio amarelo para sentar. E, galera, eu vou configurar um negocinho aqui, um botão, só para ver se está configurado certinho. Para eu apertar aqui, agora vai dar certo. Boa. Agora sim. Agora fechou. Posso fechar, beleza? Tá, já configurei, galera. Já está tudo configurado o que eu precisava. Agora, quando ficou amarelo aqui, você vai apertar para sentar. Ao mesmo tempo que você apertar para sentar, você vai apertar esse botão aqui, galera. Tem que ser muito rápido. Com um dedo, você aperta para sentar. E com outro dedo, você aperta o botão de ir para a sua casa. Então, ó. Um, dois, três e... O primeiro de sentar, depois o de ir para casa. Galera, o bug não funcionou dessa vez. Então, eu vou ter que fazer de novo, tá? Às vezes acontece esse erro. Foi bom que aconteceu para que vocês possam ver. Eu vou fazer um corte no vídeo e vou tentar mais uma vez. Assim que eu conseguir, eu volto e mostro para vocês, galera. Prontinho, galera. Consegui. Fiz aquele procedimento. Cliquei para sentar e depois eu cliquei para... Para ir para a minha casa aqui, né? Esse botãozinho aqui que agora está no robôzão. Mas cliquei para ir para a minha casa. Daí ele veio aqui. Eu tive que reabrir o jogo para dar certo, né? Depois de dar aquele bug. Então, quando dá aquele erro, reabre o jogo para dar certo. Agora, galera, ó. Nós já estamos aqui em cima, tá? Então, até essa parte aqui, você pode fazer sem ninguém amigo seu. Por que você precisa de um amigo seu, galera? Você precisa de um amigo seu porque... Para você chegar lá perto da ilha voando, você precisa que ele desconecte o jogo. Ou seja, você vai pedir para o seu amigo não mexer mais o personagem dele até dar aquela mensagem de desconectado por inatividade. Porque aí ele vai ser desconectado do jogo e você vai conseguir se mexer até lá. O nosso problema aqui agora, galera, é achar a piscina. Nós temos que encontrar onde está a piscina do foguete. Só que tem que ter muito cuidado, galera. Por quê? Porque você pode cair a qualquer momento. Ó, achei. Encontrei a piscina. Beleza. Uma vez que você encontrou a piscina, pode ficar aqui, ó. Tá vendo que o queirinha está nadando aqui no céu. Estou voando. Então, galera, se quiser fazer até essa parte, até só essa parte, fica tranquilo. Não precisa de mais ninguém. É só ter alguém no seu mundo com a casa do foguete. Agora, pessoal, depois que você conseguiu nadar, o seu amigo não pode mais se mexer. Ou se você estiver em outra conta, não se mexe e espera desconectar por inatividade, galera. Então, eu estou de olho aqui no meu celular, na conta da Kirin Space, né? E eu vou deixar ela sem mexer ali até eu ser desconectado por inatividade. Acabei de ser desconectado por inatividade. Vou dar OK. E agora, galera, agora você pode nadar. E agora você vai conseguir nadar mais livremente, ó. Se eu tivesse feito isso daqui antes de desconectar, eu ia acabar saindo da piscina. Ia cair lá no mundo, igual aconteceu. Parecido com o que aconteceu naquele erro lá. Agora, galera, nesse momento, a gente consegue nadar para onde nós quisermos. Para onde a gente quiser, a gente nada. Então, a gente consegue nadar, ó. Até lá a parte de cima da ilha, pessoal. Olha só que top a ilha de aniversário do PKXD ficou. Ficou muito bonita a vista de cima, assim, ó. A vista de longe. A gente consegue ver bem ela. Olha que top. Dá para ver todo mundo lá, ó. Parece que, em geral, é uma formiguinha. Dá para ver aqui a língua de sogra no robozão, galera. Então, você pode ficar aqui, ó. E chegar ao mais perto que você quiser. Inclusive, dá para atravessar essas nuvens aqui, pessoal. Se vocês quiserem que eu queria faça um vídeo atravessando essas nuvens nesse bug. Porque eu sei, galera, que esse é um bug que muitas pessoas não vão conseguir fazer. Eu sei que muitos de vocês não vão conseguir fazer. Porque ele é realmente muito difícil. Eu mesmo, que sou especialista em bugs no PKXD, tive dificuldades. Mas, caso vocês queiram, eu faço um vídeo vendo como é que ia atravessar essas nuvens brancas aqui no PKXD, beleza? Então, comentem bastante se vocês querem. Deixem muito, muito like nesse vídeo para ajudar o Kirinha, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E também manda um vídeo para os seus amigos para que eles vejam isso aqui, que top. Olha a galera aqui andando, mano. Parece uma formiguinha. Muito top, pessoal. Então, é isso, pessoal. É nóis. Valeu. Tamo junto. E... Falou. 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 Falou.